Se acostumando ainda ao gramado, que me parece bastante encharcado, hein? Em excesso. Ei! Opa! Duas canetas do Felipe Anderson! Boa bola pelo meio imobile. Luiz Alberto Edaí engatilhou pro gol! Bateu no Pepe! Show de caneta do Felipe Anderson. Canetaço, tá? Primeiro aqui no Zaidu. E depois do Matheus Uribe, hein? Duas em sequência. Enfim, minha opinião.